O primeiro-ministro Justin Trudeau diz que o Canadá vai comprar mais de 40 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Moderna nos próximos dois anos. O acordo poderá ser estendido até 2024. Mais de 40 milhões de doses da vacina da Moderna vão ser compradas pelo Canadá. Quem o diz é Justin Trudeau no Twitter. Na rede social, o líder canadiano abordou o acordo com a farmacêutica sediada em Massachusetts. Dizendo que o negócio poderia ser estendido até 2024. O primeiro-ministro diz que também existem opções no acordo que dariam ao Canadá acesso até 65 milhões de doses, se necessário. No início da semana, a empresa assinou um memorando de entendimento com o governo federal, que verá o Canadá sediar a primeira operação estrangeira da Moderna. Ainda não está claro quanto dinheiro o Canadá ofereceu à Moderna para o projeto. O país já tem vacinas suficientes para inocular totalmente todos os atualmente elegíveis, mas a absorção das vacinas diminuiu nas últimas semanas. Os dados sobre a entrega, distribuição e vacinas fornecidas pela Health Canada e pelas províncias mostram que quase 22 milhões de doses foram entregues ao Canadá, mas que ainda não foram totalmente usadas.